Olá! 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo Lás Casas Creative! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Lás Casas Creative! No momento de escolher a sua mesa de jantar, é importante que conheça as dimensões da sua sala, os convidados que pretende sentar e, claro, o número de móveis que pretende incluir no mesmo espaço. O mais difícil é distinguir o espaço da sua sala de jantar e a dimensão útil para colocar a sua mesa. Deverá-se sempre ter em conta a medida de 90 cm por metro para circular em torno da mesa de forma relaxada, evitar esbarramentos sempre que entre e sai do seu lugar sentado e, claro, evitar assim um feeling sobrelotado da sua sala de jantar. Para saber o número de convidados que pode incluir na sua mesa de jantar, deve sempre ter como guia a medida de 60 a 70 cm de largura por pessoa. No entanto, vamos dar-lhe umas dicas mais específicas para que não tenha que fazer contas. A mesa de jantar oval acumula algumas das vantagens da mesa retangular e da mesa redonda. Tendo em conta a sua configuração, é uma mesa adequada para colocar em espaços mais pequenos, uma vez que não possui esquinas. Por norma, possui um único pé ou uma base central, o que aumenta ainda mais a sensação visual de espaço na sua mesa oval. Para além disso, é uma mesa bastante confortável na hora de se sentar. Se seu objetivo for sentar cerca de 4 pessoas numa mesa de jantar oval, recomendamos que a mesma tenha uma medida de 1 metro e 40 cm por 90 cm. Já se o seu objetivo for sentar 6 pessoas, recomendamos que a mesa tenha cerca de 2 metros por 1 metro e 20 cm. Em ambientes com dimensões maiores, recomendamos que a mesa tenha cerca de 2 metros e 70 cm por 1 metro e 20 cm, podendo assim sentar nessa mesa confortavelmente 10 pessoas. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.